Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo nosso na área e um dos principais eventos, que é o evento de Natal, está chegando no Survival, no Infestation. Para quem não sabe, para quem jogou também o Arzi ou outros Infestation, o evento de Natal é um dos principais eventos do jogo, onde você vai nas árvores de Natal e sempre pega uma caixa de skin ou alguns itens, principalmente sniper ou alguma assalte rara. Família, são 13 árvores de Natal nesse Colorado, nesse Survival. As árvores de Natal você encontra na prisão, em Mountain Quest, em Rockford, em Whitestone, em Boulder City, também no Aeroporto, em Frost Pines, Norad, Greenwood, Clearview, Smallville, Crystal Lake e, por último, a cidade de Campo City, que é uma das principais cidades, principalmente quando tinha o evento de Natal. Antigamente, para quem jogou, para quem é da antiga, eram duas árvores de Natal, tinha uma ali na frente. E resolveram colocar só uma para balancear, para não ficar aquela multidão toda só em Campo City. Então, resolveram colocar uma árvore de Natal em cada cidade, que são 13 árvores de Natal. Não tem data para estar spawnando os itens ainda, mas é sempre faltando uma ou duas semanas. Se for bem antes, eu vou estar colocando a data aqui na descrição e também vou estar colocando nos comentários a data. Família, é um dos eventos mais top, é um dos eventos que marcou a minha... O meu início de Infestation foi logo quando teve esses eventos de Natal, né? De Wazzy, assim. Foi bem bacana, né? E, pô, eu ficava muito em Campo City. Era uma das principais cidades, né? Para você estar pegando algum item raro. Às vezes, eu enchia mochilas santas, né? Ia para a Safe Zone e, quando eu estava chegando aqui na Safe Zone, morria para algum player. Cara, era muito louco. Era muito louco. Caso você queira fazer parte, ter acesso ao meu servidor privado, basta você ser membro, entrar no Discord, né? E me mandar uma mensagem que eu vou pedir algumas coisinhas de você. Tá? É nick, de personagem, é o nome do canal, essas coisas, tá? É, para você estar entrando no Discord, é só você ir em comunidade ali no meu canal, né? No nosso canal. E ali vai estar o link do Discord. Também na descrição aqui, no vídeo, tem o link do Discord. Família, só agradeço de coração. Eu não esperava que eu ia passar de 40 membros no canal. Pô, eu só agradeço de coração mesmo. Vocês estão mudando a minha... Nossa, praticamente estão me ajudando muito. Estão me ajudando demais mesmo, tá? Só agradeço. Pretendo, com esse dinheiro, comprar uma placa de vídeo, tá? A minha placa de vídeo é muito boa. Porém, eu quero comprar uma placa de vídeo com um negócio lá de codificador melhor, para a imagem das lives ficar boa, né? Por enquanto, eu não estou fazendo live porque eu trabalho, né? Eu chego meio cansado. Ah, eu tenho que fazer vídeo para rapaziada de PVP ou guia de loot, alguma coisa. Mas prometo para vocês que eu vou estar fazendo live, tá? Podem ficar tranquilos. Muito obrigado de coração. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. E é nóis, família! E é nóis, família! E é nóis, família! E é nóis, família!